Sou Chico Chagas, da Confederação Brasileira de Basquetebol. Esse está sendo o primeiro ano aqui nas Olimpíadas Escolares em Cuiabá. Estamos apresentando a nova modalidade que está sendo sucesso no mundo todo. E não só no mundo, mas vamos reduzir ao mundo de Cuiabá. Nessas Olimpíadas, onde todas as participações foram muito interessantes, houve uma adesão muito grande não só de quem joga o basquete, mas do voleibol, do handball, do futsal. E esperamos que no próximo ano essa modalidade venha como um esporte olímpico, até porque a FIBA está lutando para que em 2016 e 2020 ela já venha como esporte olímpico.